A gente botou vigórdia mesmo. Coisa linda, Maria. Ô, menino lindo. Ih, gente, essa mulher, vocês podem ver se eu soubesse o ensanhamento. Já sabe, pior que a gente, pior que a gente já sabe. Flana, a esposa. Ela já sabe, por certeza. O Rossini, é linda a esposa dele, né? Mas você não lembra, nós conhecemos ela lá na festa? Lenda, assistiu o programa com a Eva. Olha, mas que é diferente, é, garante. Aquele homem é tudo de bom. Assanhadinha, que só quer 11, 2, 2, 3.